Fala pessoal, sigo aqui, trazendo pra vocês um vídeo falando sobre a categoria de speedrun dentro de Monster Hunter e como dito no título, focando nos 7 erros principais que a comunidade está cometendo ao juntar speedrun com Monster Hunter. Mas antes já vai deixando o seu like pra fortalecer o vídeo e se não for inscrito já se inscreva pra aproveitar o conteúdo diário de Monster Hunter aqui no canal. E não se esqueça de ativar o sininho pra receber todas as novidades. E vamos lá, speedrun não é algo novo no mundo dos games e basicamente em qualquer jogo é possível se fazer speedrun. E a própria comunidade de speedrun já criou sites pra divulgar e validar os seus resultados, bem como são feitos campeonatos nessa categoria, valendo dinheiros e afins. Então é de se esperar que Monster Hunter também venha a ter essa categoria, certo? Mas o que ocorre é que em Monster Hunter temos algo bem diferente dos tradicionais confrontos de speedrun. E entendendo o conceito, geralmente as jogadas nessa categoria envolvem fazer um jogo do começo ao fim, usando de tudo pra isso ser possível. Porém, dentro de Monster Hunter, isso foi simplificado por algumas pessoas da comunidade. E basicamente se resume a você matar o monstro em menor tempo e não fazer o jogo inteiro. E com isso, alguns erros estão sendo cometidos pela própria comunidade de Monster Hunter. O primeiro passou a ser visto como Pro Player quem mata o monstro X mais rápido. Vamos começar aqui que Pro Player é um título que eu custo a engolir. Na minha época, quem fazia boas jogadas era um player hardcore, um jogador hardcore. Pro Player é quem trabalhava profissionalmente jogando. E tirando a galera que tem canal, faz lives ou divulga de alguma forma nessa jogatina, eu não consigo ver como Pro Player o cara que faz tal jogada no sofá dele e pronto. Você pode até jogar bem, mas de profissional isso não tem nada. De qualquer modo, ao ver essas pessoas como Pro Players, muitos dos jogadores já entram na franquia com uma mentalidade meio que alterada. Você entra na comunidade pedindo ajuda e já vem pessoas querendo consertar a sua build, insolar o monstro pra você, falar com que você está jogando com a pior arma do jogo ou qualquer outra crítica negativa que de nada vai ajudar você a evoluir no game. Muitas vezes vai te condicionar a jogar igual aquelas pessoas, tornando isso um círculo vicioso. Você entra na comunidade pedindo ajuda e de repente você está querendo fazer o bicho em menor tempo, quando esse não era o foco. Tudo porque fulano de tal faz um tempo abaixo de 5 minutos no monstro e você pediu ajuda porque não conseguia matar o monstro. Dessa forma, se você mata o monstro em 5 minutos ou menos, você é um Pro Player. E se você fizer literalmente qualquer coisa fora disso, você é só mais um aí. Segundo erro, os speedrunners não competem matando o monstro. Como eu disse na introdução, a comunidade speedrun não compete de forma como a comunidade de Monster Hunter está querendo de, meio que de certa forma, impor. Você já viu alguma speedrun de um cara matando Sub-Zero no Mortal Kombat? Ou quem sabe matar o Zeus em God of War 3? Ou até mesmo matar o Midir em Dark Souls 3? Bom, não vou dizer que não existe uma galera que faz uma coisa dessas. Porém, o ponto é o seguinte, não se faz speedrun matando um mob no jogo. A categoria é para fazer do começo ao fim. E é isso que é registrado também dentro de Monster Hunter. Um dos maiores sites de speedrun do mundo, o speedruns.com, não registra a categoria nenhuma de matar monstro X mais rápido ou monstro Y mais rápido. Ou seja, matar um monstro mais rápido não é considerado speedrun pela própria comunidade speedrun. Terceiro, o jogo tem uma categoria feita pela própria Capcom para você competir. Em Monster Hunter existem as arenas de monstro. Lá você literalmente compete por tempo. Em Monster Hunter World existe até um placar global de competição, onde você pode ver os melhores tempos e a sua posição dentro desse placar. A própria Capcom também já fez um campeonato de Monster Hunter World, Monster Hunter de Westborn, lá em 2019 e 2020. E vejam só, a competição era usando as missões de arena. Quem tivesse o melhor tempo em uma melhor de três partidas, vencia. Então se a empresa te dá ferramentas para fazer essas disputas, matando um monstro apenas, onde sim, o tempo conta e você ganha recompensas por isso, porque a comunidade ainda prefere voltar os olhos para o outro lado. A resposta é simples. Na arena você não pode usar as builds que você monta. Você depende única e exclusivamente das suas habilidades. Todo mundo compete com os mesmos itens e a mesma build. Então a única coisa que vai importar aqui é a sua habilidade. E aqui amarramos o erro 4, as meta builds. As pessoas preferem usar as suas builds fortes e fazer o monstro lá em, sei lá, seus 30 segundos, usando armas e armaduras de endgame. Mas matar um pouquinho e pouquinho na arena e tirar a melhor colocação é difícil, né? No meu último vídeo sobre as meta builds, eu vi alguns comentários bem interessantes. Tem algumas pessoas que falaram que fazem essas builds para matar o monstro mais rápido, afinal de contas, Monster Hunter você precisa farmar. Quanto mais rápido você mata, mais você farma. E caso você não tenha visto esse vídeo sobre as meta builds, eu vou deixar passando aqui no cargo para vocês. E bom, sim, Monster Hunter é um jogo de farm e grind. Mas aí eu fiquei me perguntando. As ditas meta builds são feitas basicamente com partes de armaduras e armas avançadas. Joias avançadas, talismãs avançadas e afins. E não faz o menor sentido, depois de você ter essa build, ficar querendo matar o monstro para você farmar ele. Você já farmou tudo o que você queria, não? Ou seja, enquanto você está farmando a sua build, ela não está completa. Então você realmente está ali farmando. Depois que ela está completa, você definitivamente não está buscando mais os equipamentos. E sim o tempo melhora ali. Se você já matou, se você já tem na sua build ali, sei lá, todas as partes que você precisa da rátia dourada. Por que que raio você está matando uma rátia dourada? Não é para farmar. Ninguém vai ficar farmando um monstro porque você já tem equipamento de sobra dele, né? E não me venha com a arma, mas eu quero fazer outra build. Pois em Monster Hunter você pode usar os equipamentos de uma build em outra sem problema nenhum. Você talvez vai precisar farmar material para pegar uma arma, porém não justifica ter que matar um monstro em 3 minutos para farmar ele. Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Quinto erro. O tempo de caçada não é um fator determinante. Em Monster Hunter geralmente temos 50 minutos para completar uma missão. Em alguns casos, menos que isso. Porém, sempre dão tempos bem acessíveis e tranquilos. Você matar o monstro mais rápido não vai fazer você ganhar mais materiais. Você matar ele mais rápido vai fazer você matar ele mais vezes, claro. Mas vamos lá, nos jogos atuais não é igual antigamente. Você precisava matar o monstro 20 vezes para fazer a armadura e a arma dele. Atualmente, você matando o monstro umas 5 vezes já é o suficiente. Então meio que não importa muito você matar o monstro tão rápido assim para você farmar. Com algumas exceções aí que envolvem um pouco de azar e sorte, para você pegar uma gema ali do monstro, você vai precisar matar muito aquele monstro. Então o fator tempo não é determinante numa caçada. Sexto erro, a pressa é inimiga da perfeição. Focando somente em tempo, o que mais acontece é ver a missão falhando por desmaios. E eu posso dizer seguramente que em minhas 6 mil horas de Monster Hunter World, em minhas quase mil horas de Monster Hunter Rise, eu nunca vi uma missão falhar por tempo. As pessoas estão tão preocupadas em matar rápido o monstro que esquecem que você não precisa correr tanto assim. E acabam cometendo muitos erros no meio da caçada. Se jogando de forma tranquila, conseguem matar um monstro dentro de 10 minutos, sem muitos problemas. E se você ficar só se apressando na caçada, vai morrer mais do que matar. Então não faz o menor sentido você ter que ficar correndo para matar o monstro, sendo que a própria missão te dá 50 minutos. E definitivamente você não vai usar 50 minutos para matar o monstro. Qualquer play mediana ali se demora uns 10 minutos lá, vamos ser honestos ali. Tirando uma boss fight, um monstro de circo, uma play mediana ali se passa em uns 10 minutos. E sétimo erro, a falta de valorização que os verdadeiros speedrunners recebem. Hoje em dia, dentro da comunidade de Monster Hunter, você já deve conhecer nomes como Pepo, Canta Permet, Tim Darkside, Yang Bata, entre outros. Porém, quem conhece o Monster NK, o Shepard ou o Jal Bagel? Esses três que citei são speedrunners de Monster Hunter que competem até hoje. O Shepard é o campeão mundial de Monster Hunter na disputa oficial da Capcom de 2018. O Moz detém os melhores tempos em basicamente todas as categorias aceitadas de speedrunners de Monster Hunter. E o Jal já fez speedrunners com literalmente todas as armas do jogo, conseguindo tempos absurdos e geralmente está dentro do top 3 das categorias oficiais de speedrunners de Monster Hunter World e Monster Hunter Rise. Porém, procurem esses caras e vejam quanto de inscritos ou seguidores eles têm em seus canais. E agora comparem com o pessoal que faz run de só um monstro. Entendo que não estou desmerecendo ninguém aqui, eu admiro bastante o trabalho de alguns runners de monstro como o próprio Bata, porém a falta de apoio da comunidade a esses verdadeiros speedrunners é algo triste de se ver. Isso empobrece a própria comunidade de Monster Hunter que faz com que essa galera pare de fazer speedrun do jogo. E em resumo sim, Monster Hunter pode ser um jogo para se fazer speedrun assim como qualquer outro jogo de videogame. A forma estranha como as pessoas estão vendo a categoria dentro do jogo e ver o estado que está a comunidade endeusando certos jogadores e inferiorizando outros é triste. Aí eu acompanho aí a franquia Monster Hunter há basicamente 16 anos e Monster Hunter sempre tinha sido um jogo para jogar com amigos. Ninguém queria competir entre si, o objetivo era juntar a galera na sala com seus PSPs, pedir uma pizza e matar aquele acantor maroto porque o amiguinho queria fazer uns equipamentos dele. O segundo amigo queria aprender a jogar com uma arma nova e o terceiro estava ali só pela pizza grátis. E isso era divertido. Hoje se você faz uma build que foge desse suposto meta, você é um jogador ruim com uma build meme. E eu vejo que a comunidade está ficando tão tóxica que está mais afastando os novos jogadores que só querem se divertir no game do que chamando eles para dentro da comunidade. O pessoal hoje está misturando o que é speedrun com o que é jogo normal, o jogo casóide, basicamente colocando tudo junto dentro do bolo de Monster Hunter. Então você hoje em dia jogar Monster Hunter e não ser um suposto speedrunner está errado. E olha que Monster Hunter nem é um jogo competitivo, ele é um jogo cooperativo. Imagina se esse jogo tivesse PVP. Aí sim que a comunidade ia ficar dividida, né? No mais, joguem o seu jogo e não deem ouvidos a esses pseudo-proplayers de sofá. Você sabe que jogo de videogame é algo para se divertir e não uma tarefa a cumprir, certo? E para você, speedrunner, continue com as suas plays. É bonito de ver as suas habilidades no joguinho. Quem faz speedrun de verdade é muito legal ver as habilidades lá e até mesmo os corredores de um monstro só. É bem legal o conteúdo desses caras. Só que esse lado da comunidade aí que leva isso como um fator decisivo, baixem a bola, tá gente? Tem muitos jogadores que estão jogando só para se divertir. Ninguém está jogando para competir aqui não, tá? E quem está jogando para competir já tem os seus canais lá e está tentando fazer o seu melhor tempo, está tentando fazer o trabalho deles. Então acompanha esses caras, apoie eles, siga os caras. Quer fazer speedrun, aprenda com eles. Eles são muito bons. Mas sem criticar o amiguinho que só está querendo jogar para se divertir. Afinal de contas, Monster Hunter é um jogo de videogame. E jogo de videogame nada mais é do que uma forma de entretenimento, certo? Vou ficando por aqui. Valeu e até mais! Valeu e até mais!